Música 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 Eu te confiarei, eu nada temerei, e em ti eu irei, pois eu sei que o meu mal, e o dia voltará, o céu pra nos buscar, mas quem me desatará, valeu Cristo nosso sol, eu te confiarei, eu nada temerei, e em ti eu irei, pois eu sei que o meu mal, e o dia voltará, o céu pra nos buscar, mas quem me desatará, valeu Cristo nosso sol, Música 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 Música